Só há duas tragédias na vida, uma é não conseguir o que se quer e a outra é conseguir. A verdade raramente é pura e nunca é simples. Seja você mesmo, todas as outras personalidades já estão ocupadas. Só existe uma coisa pior do que ser falado e essa é não ser falado. Mais de 100 anos depois da morte do autor dessas frases, a gente continua falando dele. Meu nome é Adriana Moura e eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre o escritor Oscar Wilde. Ele escreveu poemas, contos, peças de teatro e um único romance, o retrato de Dorian Gray, que se tornou um ícone cultural. Ele ficou famoso tanto por essas frases precisas, como as que eu falei, quanto pelos escândalos na vida dele. O maior deles por causa do que ficou conhecido como o amor que não ousa dizer seu nome. Mas antes de falarmos sobre ele, não se esqueça de deixar seu like, seu dislike, de comentar. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você já é inscrito, verifica se o sininho está ativado para receber as notificações dos vídeos. Você também pode assinar o clube do canal para ajudar o canal. Mas se você não quiser assinar o clube do canal, você também pode ajudar curtindo, compartilhando, comentando e mostrando o vídeo para os seus amigos. Oscar Fingal ou Flaherty, Wills Wilde. Opa! Ele foi um escritor irlandês e é considerado um dos maiores escritores da língua inglesa. Ele nasceu em Dublin, na Irlanda, em 16 de outubro de 1854, numa família de intelectuais. O pai dele, William Wilde, era um médico famoso em Dublin. E ele também tinha interesse em arqueologia e escreveu alguns livros de contos folclóricos. A mãe era uma pessoa ainda mais interessante. O nome dela de solteira era Jane Francesca Elgui e ela era sobrinha de um escritor gótico chamado Charles Mathurin, que escreveu a obra principal dele, É Meu Mote, Um Andarilho. Ela perdeu o pai com 3 anos, por isso nunca teve oportunidade de fazer os estudos formais, mesmo que eram permitidos por uma mulher na época. Mas ela aprendeu sozinha, ela era autodidata e com 18 anos ela já falava 10 línguas. E, embora fosse de uma família que defendesse a união entre a Irlanda e o Reino Unido, quando ela tinha 23 anos, ela testemunhou o funeral de um líder nacionalista chamado Thomas Davis. Que, como ela era protestante, e ela se identificou com isso. Ela começou a ler a respeito e se tornou nacionalista, defensora da independência da Irlanda. Ela começou a escrever no jornal que o Thomas Davis fundou, chamado The Nation, com o pseudônimo de Esperanza. O editor do jornal achava que era um homem escrevendo com um pseudônimo feminino, mas na verdade era uma mulher. Um dos artigos dela levou o jornal a ser fechado, porque ela escreveu defendendo o uso de armas, o uso da força, para alcançar a independência da Irlanda. A Lady White, como ela era conhecida, ela também trabalhou com coleta folclórica. Ela coletou contos folclóricos da Irlanda e publicou vários livros a respeito disso. Ela também era uma defensora dos direitos das mulheres e ela manteve um salão literário que recebia, quando o Oscar Wilde era criança, os maiores literatos, os maiores intelectuais da Irlanda da época. O William e a Jane Wilde se casaram em 1851 e eles tiveram três filhos. O Oscar era o segundo, o mais velho, o William, ele se tornou um jornalista e crítico literário e depois do Oscar tinha uma menina chamada Isola, que era a queridinha da família. O Oscar era muito apegado a ela, era a irmãzinha querida dele. Além disso, o pai, o William Wilde, ele mantinha uma família paralela, ele tinha mais três filhos que ele reconheceu e a Lady White, ela sabia disso. E não se importava. Ela tratava bem os filhos do marido e quando o marido estava morrendo, ela chegou a chamar a outra mulher da família paralela para ficar com ela nos últimos momentos de vida dele. A família, como eu disse, era protestante, mas a Lady White tinha interesse no catolicismo e quando os filhos eram pequenos, ela pediu para um padre batizá-los na igreja católica. E o Oscar Wilde cresceu nessa família excêntrica. Eles foram educados em casa inicialmente, depois, mais tarde, os irmãos mais velhos foram mandados para um internato na Irlanda do Norte. O William era o mais popular, mas o Oscar era muito conhecido por causa das histórias muito imaginativas, muito criativas que ele inventava. Ele também era um ótimo aluno e ele conseguiu vários prêmios por traduções do grego e do latim. Quando o Oscar tinha 11 anos, a irmãzinha querida dele, a Isola, ela ficou muito doente e acabou morrendo. E ele sentiu imensamente essa perda. A vida inteira, ele não perdia nenhuma oportunidade de falar dessa irmã. Ele guardou um envelope com o cabelo dela até morrer. E ele escreveu um poema para ela e acredita-se que vários personagens das histórias dele, inclusive a heroína do conto Fantasma de Canterville, foram inspirados por ela. O Oscar Wilde ia tão bem na escola que ele conseguiu uma bolsa de estudos para a principal universidade irlandesa da época, que era o Trinity College de Dublin. E ele estudou lá também, foi muito bem e conseguiu uma bolsa para continuar os estudos em Oxford, no Madeleine College. Foi nessa época que ele se interessou pelo esteticismo. O que é o esteticismo? Ele era um movimento artístico-literário vigente na época que defendia que a arte existia pela arte, a arte existia pela beleza. E ela não devia existir para passar uma mensagem. E o Oscar Wilde resolveu aplicar esses valores não só para os poemas que ele estava começando a publicar em jornais literários, em revistas literárias, mas para todos os aspectos da vida dele. Ele deixou o cabelo crescer, ele começou a se preocupar muito com as roupas, que ficavam cada vez mais extravagantes, mais vistosas. E ele decorou o quarto dele com penas de pavão, com flores, com porcelana azul, várias coisas assim. Ele carregava um lírio com ele quando ele andava e ele falava mal dos esportes ditos masculinos, que ele achava que era uma brutalidade e não tinha nenhuma beleza. Assim o Oscar Wilde virou o modelo do Dundee. O que é o Dundee? É um homem que se dedica à estética em primeiro lugar, à beleza. Então ele se preocupa em primeiro lugar com o refinamento tanto das roupas, da aparência, quanto da linguagem e do intelecto. Então ele se preocupa com os prazeres em primeiro lugar, tanto os prazeres físicos quanto os prazeres intelectuais. Para o Dundee, a própria existência é uma obra de arte. Então o Oscar Wilde andava extremamente bem vestido, ele adotou modos lânguidos e delicados e isso fez dele um alvo fácil para o que eram os bullying da época. Uma vez um grupo de quatro outros estudantes se reuniu para dar uma surra nele, achando que ele era um alvo fácil. Só que não foi bem isso que aconteceu. O Oscar derrubou todos eles e derrotou os quatro de uma vez. Porque ele não só tinha mais de 1,90m de altura, mas ele também lotava boxe. Depois de se formar, o Oscar Wilde voltou para Dublin enquanto decidiu o que ele ia fazer da vida. E começou a conviver com a sociedade local, com a sociedade intelectual. Um dos amigos dele dessa época, o melhor amigo dele dessa época, era o Bram Stoker, que era um colega dele da época do Trinity College. O Bram Stoker na época trabalhava como administrador de teatro. Ele veio só escrever o grande romance dele, Drácula, décadas mais tarde. E os dois andavam sempre juntos. Eles compartilhavam muitos interesses intelectuais, principalmente. E eles andavam sempre juntos. Alguns biógrafos dos dois insinuam, acreditam que eles tenham tido um interesse um pelo outro, que era mais do que amizade. Não existem provas disso, mas é uma coisa que se suspeita. Só que eles acabaram brigando por causa de uma mulher. O nome dela era Florence Balcombe. O Oscar Wilde teve um relacionamento com ela. O Bram Stoker acabou se interessando por ela também. E ele conquistou a moça. O Oscar ficou muito aborrecido, rompeu a amizade, decidiu que ia sair da Irlanda, foi embora, foi morar em Londres. E só voltou para a Irlanda duas vezes o resto da vida. Daí em Londres ele pensou em conseguir uma posição dentro da academia. Chegou a escrever ensaios acadêmicos, mas essa coisa pesada da academia não era bem o que interessava para ele. Ele gostava mesmo de escrever poemas, de escrever histórias. E em 1880 ele publicou o primeiro livro de poemas, que não fez muito sucesso com a crítica. Mas na época ele já era muito conhecido como esteta, como defensor do esteticismo. E isso valeu para ele um convite para dar uma série de palestras nos Estados Unidos. As palestras foram um sucesso retombante. Era para a turnê de palestras durar quatro meses, acabaram durando um ano. Ele ganhou muito dinheiro com isso. E essas palestras falavam sobre vários aspectos do esteticismo. Então, por exemplo, decoração de interiores. Ou esse negócio de viver da sua própria vida ser uma obra de arte. O ponto principal das palestras é que não é a arte que imita a vida. É a vida que imita a arte. Se a gente olha para um determinado detalhe, por exemplo, a neblina de Londres, é porque a arte ensinou a gente a olhar desse jeito. Então, dessa maneira, a arte não é uma coisa à parte da vida. É uma coisa para ser vivida no cotidiano. A beleza tem que fazer parte da vida e substituir o utilitarismo. O dinheiro que o Oscar Wilde conseguiu com essa turnê foi suficiente para ele viver durante bastante tempo uma vida meio desregrada em Londres. Ele visitou Paris, ele comia em restaurantes caros, ele levava amigos para passear. E em 1884, ele estava dando uma palestra em Dublin, uma das vezes que ele voltou para casa, quando ele encontrou uma conhecida chamada Constance Lloyd. E ele resolveu pedir ela em casamento. E os dois se casaram em 29 de maio de 1884 em Londres. A Constance, ela via de uma família rica, ela tinha uma pensão bem generosa. E eles, enquanto ele procurava o que ele queria da vida, eles viviam dessa pensão dela. Só que a vida que eles levavam era meio luxuosa e eles estavam sempre endividados. Os dois tiveram dois meninos, chamado Cyril e Vivian. E, segundo os filhos, o Oscar era um pai amoroso, mas um pouquinho ausente. Foi nessa época que um fã chamado Robert Ross veio procurar o Oscar Wilde. O Ross, ele tinha 17 anos, ele era um homossexual assumido, apesar de a homossexualidade ser crime na Inglaterra na época. E ele era lindo. E ele estava determinado que ele ia seduzir o ídolo. O Oscar Wilde já tinha escrito algumas vezes, mostrando a admiração pelo chamado amor grego, ou seja, o amor entre dois homens. E o Robert Ross decidiu que, então, ele ia transformar isso em realidade. Os dois ficaram algum tempo juntos, depois seguiram caminhos separados, mas eles foram amigos a vida inteira. A Constância, a mulher do Oscar Wilde, ninguém sabe exatamente quando foi que ela descobriu que o marido tinha relacionamento com outros homens. Mas ela resolveu aceitar e fingir que não estava vendo nada, enquanto ele permanecesse discreto. O Oscar Wilde, nessa época, já era bem conhecido tanto como frasista, quanto como esteta. A Constância chegou a compilar, no primeiro ano de casamento deles, um livro com frases do Oscar Wilde. Embora digam que nem todas as frases eram dele. Ele usava frases dos amigos e apresentava em outros lugares e as frases acabavam sendo atribuídas a ele. Só que essa fama toda não dava dinheiro. Então ele precisava arranjar dinheiro de alguma outra maneira, porque só a pensão da mulher não estava dando para pagar as contas, ainda mais com os filhos que vinham nascendo. E ele começou a trabalhar como jornalista. Ele colaborou com diversos periódicos e foi editor de um jornal feminino. Esse jornal, na época, basicamente falava de moda, e ele introduziu outros assuntos, como cuidar com as crianças, política e cultura. E todas as edições traziam duas peças literárias. Uma, que era para ser lida pelas leitoras, e outra que era para ser lida pelas crianças. Só que esse negócio de sair de casa, bater ponto, pegar transporte, voltar para casa no mesmo horário, essa rotina, não era muito o estilo dele. E assim que o sucesso dele como escritor começou a decolar, ele abandonou o jornalismo. Esse sucesso acabou vindo em 1888, quando ele publicou um livro de contos para crianças, chamado Príncipe Feliz e Outras Histórias. Ele escreveu outros contos para revistas literárias, chegou a publicar coletâneas desses contos, e ele também escreveu ensaios sobre estética para vários periódicos. Entre esses textos estava um intitulado A Alma do Homem sob o Socialismo, em que ele defendia que uma sociedade onde a propriedade privada fosse abolida e a produção fosse mecanizada livraria o homem do fardo da necessidade e permitiria a todas as pessoas serem artistas. Em 1890, o Oscar Wilde decidiu tentar uma coisa diferente. Ele publicou um texto mais longo numa revista literária norte-americana, e depois fez algumas adições e emendou, e no ano seguinte publicou o seu único romance, O Retrato de Dorian Gray. Esse livro conta a história de um jovem que é muito bonito, e que por causa da aparência dele, um artista resolve imortalizá-lo num quadro. E ele introduz esse jovem ao círculo de amigos dele, e esses amigos o levam a conhecer um mundo de hedonismo. Por isso o jovem, o Dorian Gray, ele resolve trocar a Alma pela Juventude Eterna. E a partir de então ele se dedica a todos os vícios, a todos os pecados morais, e cada um deles, em vez de aparecer no seu rosto, vai sendo retratado na pintura. O livro causou muito escândalo na época por causa das insinuações homossexuais, mas ele acabou sendo escolhido um dos 100 melhores romances de língua inglesa de todos os tempos pelo jornal The Guardian. Mas o sucesso mesmo, a notoriedade mesmo, veio com as peças de teatro. A mais famosa delas é Salomé, que fala sobre a personagem bíblica que pediu a cabeça de João Batista. Ela foi publicada inicialmente em francês, foi escrita em francês, e só foi encenada no Reino Unido em 1931, porque existia um banimento, uma proibição de que peças retratassem personagens bíblicas. Mas o que fazia mesmo o sucesso, que dava dinheiro para ele, eram as comédias de costumes que satirizavam a sociedade vitoriana, como o marido ideal e a importância de ser honesto. Para dar uma ideia, como editor do jornal feminino, o Oscar Wilde ganhava 6 libras por semana. Com as peças, ele chegou a ganhar 100 libras por semana. E foi nessa época em que ele estava no auge dos seus recursos financeiros que o Oscar Wilde conheceu o seu próprio Dorian Gray. O nome dele era Alfred Douglas, ou melhor, Lord Alfred Douglas, porque ele era filho do Marquês de Queensberry, que era o codificador das regras do boxe. O Lord Alfred era um poeta, ele escrevia em jornais literários, e muitos dos seus poemas tinham um conteúdo homoerótico. Ele é o autor, por exemplo, da frase O Amor Que Não Ousa Dizer Seu Nome, que muita gente atribuiu ao Oscar Wilde. E ele também era personificação do esteticismo. Além de artista, ele tinha 21 anos, era super jovem, e era lindo. E ele também era hedonista e muito insolente. O que não ajudava na relação dele com o pai. Ele e o pai viviam as tuas e viviam brigando. O Oscar Wilde e o Lord Douglas ficaram amigos, depois ficaram mais que amigos. E o rapaz mais jovem introduziu o mais velho no submundo gay de Londres. Então, eles frequentavam bordéis, eles frequentavam cabarés de homossexuais, eles visitavam prostitutos, o Oscar começou a solicitar prostitutos masculinos. E na época ele tinha dinheiro, tinha muito dinheiro, e fazia todas as vontades do Lord Douglas. Mimava ele de todas as maneiras possíveis, seja com presentes, viagens, o que você possa imaginar. O relacionamento dos dois durou vários anos, mas foi muito turbulento. Eles viviam brigando, terminavam, depois voltavam. E as brigas podiam ser pelos motivos mais diversos. Por exemplo, o Oscar pediu para o Lord Douglas para traduzir a peça Salomé do francês para o inglês. E o trabalho não ficou muito bom. O Oscar criticou e falou, olha, isso não está certo. E o Lord Douglas ficou ofendido, se sentiu ofendido, porque tinham criticado o trabalho dele. De uma outra vez, ele ficou muito doente, ficou com uma gripe. E o Oscar ficou tomando conta dele e acabou pegando a gripe também. Quando o outro ficou doente, o Lord Douglas pegou, simplesmente mudou para um outro hotel e mandou a conta para o Oscar Wilde. De uma outra vez, ele deu as roupas velhas dele para um prostituto. Só que ele esqueceu de tirar as cartas de amor do Oscar para ele, dos bolsos, e eles dois acabaram chantageados. E o pai do Lord Alfred começou a ficar desconfiado e foi perguntar, não, o que está acontecendo com você? Você está tendo um relacionamento com o meu filho? E o Oscar Wilde disse, não, veja bem, não é isso, não está acontecendo nada. E o Marquês de Queensberry acreditou. Tem pai que é cego, porque o Lord Douglas não exatamente escondia que era homossexual. Só que essa enganação não dava para durar para sempre, né? Não dá para ser cego para sempre com as coisas acontecendo embaixo do seu nariz. E o Marquês de Queensberry começou a ficar cada vez mais desconfiado e cada vez mais agressivo e chegou a procurar o Oscar Wilde em casa, ameaçando ele fisicamente se ele continuasse vendo o filho dele. Esses ataques foram ficando cada vez mais violentos até que em 1895 o Marquês mandou um cartão para o clube de cavalheiros que o Oscar Wilde frequentava, chamando ele de Sondomita. Era para ser Sodomita, que é uma pessoa que tem relacionamento com outros homens, relacionamento sexual com outros homens. O Oscar ficou furioso, porque isso era um ataque direto à reputação dele. E resolveu processar o Marquês de Queensberry por calúnia. Por que calúnia? Porque na época a homossexualidade e o relacionamento entre dois homens era crime na Inglaterra. Então ele estava acusando o Oscar Wilde de um crime. Os amigos falaram, olha, não faz isso, não processa, deixa para lá. Mas ele resolveu que a honra dele valia mais e resolveu processá-lo. O Marquês chegou a ser preso por calúnia e só tinha um jeito dele provar que não tinha cometido calúnia. Que era provar que o crime que ele tinha acusado do Oscar Wilde era verdadeiro. Então não era uma calúnia, era uma verdade. E aí a coisa ficou feia. O julgamento do caso Wilde vs Queensberry começou em 3 de abril de 1895. O Marquês tinha muito dinheiro, ele podia contratar os melhores advogados. E esses advogados podiam contratar os melhores detetives para investigar a vida do Oscar de cima para baixo. Daí eles não tiveram nenhuma dificuldade de mostrar que a alegação era verdadeira. Que sim, ele se relacionava com prostitutos, ele frequentava bordéis, ele se relacionava com travestis. E até o retrato de Darren Gray foi trazido na discussão. Foi insinuado que o Oscar teria usado esse livro para seduzir o jovem inocente que era o lar de Alfred Douglas. Sendo que, como a gente sabe, foi ao contrário. Foi ele quem introduziu o Oscar Wilde no submundo gay de Londres. E o julgamento se tornou uma casa célebre, se tornou manchete nos jornais. Os detalhes da vida pessoal do Oscar Wilde estavam por toda parte. Foi um escândalo. E enquanto isso ele era questionado até entrar em contradição. E depois de três dias de julgamento, a defesa do Marquês pegou e falou Agora a gente vai trazer testemunhas que vão provar que o Oscar Wilde realmente se relacionava com homens. A gente pode trazer prostitutos aqui, a gente pode trazer travestis aqui, que vão provar que ele realmente cometeu sodomia. E a acusação, ou seja, o Oscar Wilde e os advogados dele decidiram então abandonar o caso. E foi dado o ganho de causa para o Marquês de Queensberry. O Oscar Wilde teve que pagar as custas do caso e isso deixou ele quebrado, deixou ele falido. E tinha um problema maior. O fato dele ter abandonado a acusação foi considerado pelo tribunal como uma confissão de culpa. Então ele começou a ser processado por causa de indecência grosseira. Esse era um termo da lei britânica da época que indicava atos sexuais entre dois homens que não envolvessem penetração. Eles não tinham como provar que houve penetração, que seria a sodomia. Então eles vieram com essa indecência grosseira. De novo, os amigos do Oscar Wilde tentaram convencer ele a fugir para a França, onde a homossexualidade não era crime. Mas ele estava tão destruído com o bombardeio do julgamento do Marquês de Queensberry, que ele simplesmente se deixou prender. Em 6 de abril ele foi preso e foi mandado para a cadeia e os amigos não abandonaram nem mesmo assim. O Robert Ross foi para a casa dele, destruiu todas as evidências que pudessem criminá-lo, reuniu todos os manuscritos das obras que ele estava escrevendo para que a polícia não sumisse com isso. E o Lord Douglas foi visitar o Oscar todos os dias na prisão. Os amigos foram visitar, a mãe manteve contato com ele, a esposa manteve contato com ele e ele não foi abandonado. O julgamento começou logo em 26 de abril do mesmo ano e o Oscar se declarou inocente das 25 acusações de indecência grosseira. Os promotores questionaram ele a respeito do amor que não ousa dizer seu nome e ele resolveu fazer uma defesa do amor que não ousa dizer seu nome, dizendo que era um amor puro esse relacionamento entre dois homens, como o relacionamento entre Davi e Jonatas na Bíblia. Isso não ajudou muito o caso dele, mas mesmo assim o júri não chegou a conclusão alguma e decidiram remarcar os julgamentos para dali a três semanas. Até o advogado principal do caso do Marquês de Queensberry, o advogado principal do Marquês, foi procurar os promotores pedindo para eles abrirem mão do caso, para desistirem do caso, mas eles disseram que não, tinha ficado muito célebre, tinha muito barulho e eles não podiam desistir naquele momento. Esse segundo julgamento, infelizmente, caiu nas mãos de um juiz muito conservador, que disse que aquele tinha sido o pior caso que ele tinha visto na vida dele e condenou o Oscar Wilde a pena máxima de dois anos com trabalhos forçados, era assim, a pena máxima por indecência grosseira e ele achou que era muito pouco. E daí houve protestos na corte, mas não teve jeito, o Oscar foi mandado para a prisão e as condições na prisão eram muito ruins e tinha muito pouca comida. E por causa disso ele ficou bastante doente, ele chegou a desmaiar, caiu e rompeu um ouvido. Daí um membro do parlamento resolveu intervir e conseguiu que ele fosse transferido para uma prisão melhorzinha, que era a prisão de Reading. Em Reading, o Oscar Wilde era chamado apenas de prisioneiro C-33, ou seja, o prisioneiro da terceira cela, do terceiro piso da ala C. Em Reading, o Oscar Wilde tinha material para escrever e ele escreveu durante meses uma longa carta, uma carta longuíssima para o Lord Alfred Douglas, que nunca foi permitido que fosse mandada. Essa carta é mais autobiográfica e literária do que propriamente uma carta e ela acabou publicada alguns anos depois com o nome de The Profundes. O escândalo fez a constância e a mulher dele mudar de nome, ela mudou o nome dela e dos filhos para Holland, tirou o Wilde, colocou Holland, mandou os filhos para o internato na Suíça. Mas ela nunca se divorciou e ela também nunca deixou de manter contato com ele. Foi ela quem avisou ele que a mãe dele estava muito doente, ela interveio tentando conseguir que ele fosse libertado para cuidar da mãe, isso não foi permitido. E ela visitou ele para dar pessoalmente a notícia de que a Lady Wilde tinha morrido. O Oscar Wilde foi libertado em maio de 1897, no fim da sentença, e na mesma noite ele pegou um barco para a França e nunca mais pisou na Inglaterra. O Robert Ross, aquele que introduziu ele ao amor homossexual, foi com ele para a França. E logo nos primeiros meses na França, ele escreveu um longo poema chamado A Balada do Carceride Reading, que foi publicada em 1898 com a assinatura de C33. Essa foi a última obra literária dele, depois disso ele não escreveu mais e acabou renegando até o próprio nome. Ele passou a assinar Sebastian Meumot. Meumot em homenagem à obra do tio-avô dele, do Charles Mathurin, Meumot o Andarilho, e Sebastian em homenagem ao São Sebastião, que é um padroeiro informal dos homossexuais. A Constance mandava uma pensão para ele, não era muito dinheiro, mas permitia a ele se manter, e ele morou em várias cidades da França. O Lord Alfred Douglas chegou a passar uma temporada com ele, eles passaram um tempo em Nápoles juntos. Mas daí, tanto a Constance quanto o Marquês de Kingsbury ameaçaram cortar a pensão dos dois se eles não parassem de se ver. E eles deixaram de se ver. A Constance Holland, agora, não era mais White, ela se recusou a ver o marido de novo, a visitar o marido, e não permitiu mais que ele visse os filhos, mas ela manteve pagando a pensão para ele e manteve em contato com ele. Em 1900, o Oscar Wilde estava vivendo perto de Paris, num hotelzinho de quinta categoria, o pouco dinheiro que ele tinha, ele gastava em bebida, então ele estava em péssimas condições, e ele estava numa depressão muito grande, ele começou a sair menos e menos e menos, passava dias inteiros dentro do quarto, mas quando ele saía, ele ainda era capaz de umas tiradas espirituosas. Uma vez ele encontrou um amigo na rua e disse para ele, eu e meu papel de parede estamos numa luta até a morte, um dos dois tem que ir. Em outubro desse ano, ele escreveu para o Robert Ross, dizendo que ele estava muito fraco, por favor, vem me ver, que eu preciso de você. O Ross chegou em 29 de novembro e encontrou o Oscar de cama, já muito doente, ele tinha sofrido um problema naquele ouvido que lhe rompeu, tinha supurado, ele passou por uma cirurgia, não adiantou e acabou piorando a situação, e quando o Robert Ross chegou lá, ele estava com meningite. Ele pediu para o amigo encontrar um padre católico, o amigo trouxe o padre, ele se converteu formalmente a catolicismo, recebeu a extrema unção e morreu no dia seguinte, em 30 de novembro de 1900. Tinha 46 anos apenas. Ele foi inicialmente enterrado num cemitério, e em 1909 ele foi transferido para o Père Lachaise, o principal cemitério de Paris. O Robert Ross encomendou um túmulo que tem um anjo modernista esculpido, totalmente nu e com os genitais masculinos de fora. Os genitais foram vandalizados, acabaram desaparecendo, e o túmulo ainda é um dos mais visitados do Père Lachaise. Os fãs costumavam passar batom e beijar, deixar marcas de beijo no túmulo. Ele acabou tendo que ser restaurado para limpar as marcas de batom e hoje é protegido por um vidro. Em 2007, o Oscar Wilde foi um dos 50 mil homens que tiveram sua sentença anulada pelas condenações por homossexualidade, por causa de uma lei conhecida como Lei Alan Turing. O Alan Turing era o famoso programador da época da Segunda Guerra Mundial, e ele também, como Oscar Wilde, foi condenado por homossexualidade. Eu queria encerrar este vídeo lendo para vocês o epitáfio do Oscar Wilde no cemitério de Père Lachaise, no túmulo dele. É um trecho da balada do cárcere de Reed. E lágrimas desconhecidas encheram para ele a urna da compaixão, a mãe destrincada, pois quem o planteia são homens proscritos, e esses choram sempre. Gostaram do meu vídeo? Então não esqueça de dar seu like, de comentar, de compartilhar, conte pros amigos, e até a próxima vez. Muito obrigada!